Bem-vindo ao canal Casas Incríveis! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma cobertura no Itaim de 421 metros. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente já entra no primeiro andar com a área íntima. Então vocês vão ver que são três quartos, o piso é todo de madeira maciça. A gente tem o jardim de inverno que remete muito à casa. E um ponto muito legal de falar é que todos os andares que não tem a cozinha, vocês vão ver que tem um ponto de apoio de cozinha com cup top e uma pia. Essa área aqui é a área dos quartos. Lá em cima tem mais um quarto, mas aqui são três quartos. Vou deixar o Bruno mostrar pra vocês. São dois quartos espelhados. Esses quartos dividem esse banheiro aqui que tem a banheira. O ponto legal de falar é que todos os quartos com as banheiras são iguais. Aqui pra quem vem pela primeira vez acha que é a suíte master, mas vocês vão ver que lá em cima tem uma bem mais legal. E agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima a área que tem a cozinha e uma área de convívio bem legal. Essa cobertura vai vir toda amobiliada. Caso você queira alugar, é só entrar com as suas roupas. A gente pode ver aqui esse andar super legal pra você receber os amigos. Tem aquela parte com o pé direito duplo, que depois o Bruno vai mostrar pra vocês. Tem essa parte da cozinha que já tá toda equipada. Eu não sou uma pessoa que cozinha, mas pra quem gosta de cozinhar é um lugar super legal. Todos os detalhes desse apartamento foram muito bem pensados e você pode ver que é tudo com muita qualidade. Aqui tem a área de TV, a sala de jantar pra você receber os seus convidados. E uma parte super bacana, super legal, bem iluminado, o apartamento inteiro. A gente quase não tem que acender as luzes pra filmar pra vocês. Essa área aqui super gostosa, pé direito duplo. Na planta original não tinha esse mezanino. Eu achei super legal o que os proprietários fizeram. que eles criaram um mezanino pra fazer mais uma área de convívio ali em cima. E a suíte master. Vamos lá em cima conhecer essa parte. Essa área aqui, esse piso, parte super fofa do proprietário. Colocava peixinhos aqui pros filhos dele. Por enquanto tá sem. Mais uma sala pra convívio. Não tem TV pra todo mundo conversar. E aqui a suíte master que tem a banheira que eu falei lá embaixo. Que ela é igual. Um ponto super diferente é esse banheiro, que não tem uma divisória. Remete muito aos hotéis de luxo que a gente vê por aí. E tem um closet super espaçoso. Senhor e senhora. E mais uma vez o Bruno vai mostrar a área de apoio que eu falei, ó. Todo andar que não tem a cozinha tem área de apoio. Com frigobar, o cooktop, as gavetas. E agora a gente vai lá em cima conhecer a área de lazer. Hoje tá um dia quente, ensolarado. Vocês vão ver a vista. E por mais que a gente esteja no Itaim, a gente escuta um pouquinho de barulho de avião. Mas vocês vão ver que é uma área bem tranquila. Que a gente quase não escuta barulho de carro. Então aqui pra você aproveitar, tomar um sol num dia de sol como esse. Chamar os amigos, né? Pra noite talvez abrir um vinho, comer uma pizza. Fazer um fundinho em dia de frio. E aqui tem essa parte da jacuzzi. Super legal pra gente curtir. Aqui é coberto, então não é tão quente e tem ar-condicionado. Então aqui fica super gostoso em dias mais quentes como hoje. Fala pra mim, você gostou deste imóvel, deste vídeo? Caso sim, deixe seu comentário. Caso você tenha um amigo procurando uma casa como essa ou um apartamento como esse, compartilha com ele. Siga-nos nas nossas redes sociais, onde nós temos todos os dias novidades imobiliárias. Em Alphaville, São Paulo e no interior de São Paulo. A Cheque Especialistas em Imóveis é uma imobiliária AAA focada em imóveis especiais. Com certeza nós falaremos dos melhores negócios juntos. Conto com vocês e até a próxima.